Não sei se tem, né? Esse colchetinho aqui, ó. Então, prof, e clips, clips, não dá. Mas eu também botei um assim. Ó. Eu dobrei, ó. Ah, maravilha, é isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu botar minha apresentação aqui. Gustavo estava chegando. Parabéns para o Gustavo. Pedro, onde é que tu foi na aula de matemática que eu te chamei e tu não estava mais? Tem que ficar até o finalzinho. Para me ajudar com a operação, com as continhas. Quando chegou na tua vez, o Pedro sumiu. Prof. Então, vamos lá. Gente, seguintes. Nós, na semana passada, nós trabalhamos, nós vimos, né? Nós começamos a ver os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade, nós vamos ver hoje. Então, assim, ó. A prof vai botar, agora prestem atenção, deixa a folhinha de vocês do ladinho de vocês. E presta atenção que eu vou dar uma revisadinha, a gente vai dar uma conversadinha sobre o assunto que a gente tinha visto na semana passada. Tá? Eu tinha mostrado para vocês. Eu tenho um livro online, da Editora Moderna. Oi. Marina, acompanhe agora. Só acompanhar. A gente vai começar agora. Nada ainda. Tá? Só acompanhar. Com calma. Muito bem. A professora tinha colocado, né? Trabalhadores do campo e da cidade em diferentes tempos, como era antigamente e como é agora. E aí a gente botou essa imagem, a gente viu que era colheita de laranjas, que foi uma pintura, né? De um artista, ele usou óleo sobre tela para pintar. E a gente viu que a colheita era manual, era feita à mão. Muito bem. Depois, também, a gente viu um trechinho de uma música, que eu deixei o link para vocês ouvirem, né? Que falava do trabalhador do campo. E a gente viu alguns tipos de trabalhadores. O homem colhendo o coco, né? Que é um coletor de frutos, tá? Coquinhos, ali açaí, acho que esse é açaí. Depois, o suínocultor, que é a pessoa que trata, que cuida, que cria suínos, porcos, tá? Aqui é o trabalhador da agroindústria de leite. A agroindústria quer dizer que é a agricultura agropecuária com a indústria, ou seja, com máquinas. Precisa das vacas. Olha as vacas, as patinhas delas aqui. E elas são colocadas... É isso. São colocadas essas mangueirinhas na tetinha delas para tirar o leite. É uma forma elétrica de tirar o leite, né? Acompanhe agora, só prestar atenção. Profe, é o leite ali que tá aqui, um cama e daí um negócio embaixo, tipo uns pelos, uma bola de pelo ali, o que que é? Isso aqui é o pelinho da fora da vó. No rabo da vó. Não, Profe, eu queria... O que que eles prendem? Natália, só um pouco. O que que eles prendem? Profe, eu só quero perguntar porque eles não usam mais a mão para tirar o leite. Eu vou voltar para o Meet para a gente conversar. Letícia, imagina. Porque é novo tempo. É isso. E imagina a Letícia, tem 100 vacas para tirar leite. 100 é pouco, tá? Tem lugares que tem mais. Quando a gente vai no supermercado, você, a mãe compra o leite, de que forma que tá o leite? Aonde que ele está armazenado? Na embalagem. Na embalagem, na caixinha. Na caixa. Agora, imagina aquela quantidade de caixa em vários supermercados, aquela quantidade de leite que precisa passar por um processo, ser pasteurizado, ele ser aquecido, uma temperatura suficiente para não estragar. A quantidade de leite que é tirado, será que as pessoas vão conseguir fazer esse movimento, ficar tirando leite à mão? Coitada da mão, né, profe? Não dá, né? Você não vai usar a mão. E aí, como o Ica muito bem colocou, são outros tempos. Profe. Aí, eles criaram, eles criaram um tipo de aparelho, vamos assim dizer, que é colocado o caninho lá na tetinha da vaca. Deixa eu ver aí, assim, ó, se eu consigo uma imagem de tirar o leite. Para vocês verem, calma aí, quero calma. Para vocês verem melhor como é colocado, né, como é tirado mesmo, tá? Não é, aqui é da mãe, seguindo com o... da vaca. Profe. Um pouquinho. Ó, isso aqui é na mão. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui dá de ver. Olha aqui, ó. É colocado assim, ó, um tipo de caninhos, umas mangueirinhas, em cada tetinha, é ligada lá naquela máquina que o moço está perto, e sai o leite, ó, pelos caninhos, e vai lá para aquelas latas grandonas, tá? Profe, posso só te falar uma coisa? Ó, foi. Mas, tipo, quem tem uma fazenda, assim, mas não é de produzir leite, mas tem uma vaca que dá leite. Daí eles fazem à mão, vão ter que comprar... É uma, duas, tudo bem, né? É. Mas... Não é todo mundo, né? Porque as agroindústrias, elas têm bastante dinheiro, né? É isso. Isso mesmo. Profe. Depois a flor. Não tô ouvindo, Leu, o som tá desligado. Fala, Flor, enquanto... É porque, profe... Fala. É porque, profe, se... alguém tirar o leite da vaca e não for para o mercado, só tirar de uma vaca, dá para curar a mão, né? Óbvio. Sem dúvida. Ah, porque a Manu acabou de explicar. É, porque eles não gastam dinheiro só para tirar leite de uma vaca. Isso. Como é que é aí que você falou? Porque eles amarram a pele da vaca e ia demorar muito para ganhar leite. Porque uma pessoa, vamos fingir que tem uma pessoa, aí tem cem vacas, vai demorar um tempão. Só que, aí, tudo bem, tem um montão de pessoas e tem cem vacas, aí tudo bem, aí é bem rapidinho. É, mas é mais caro pagar muitos funcionários do que ter uma... pagar uma máquina, né? A máquina vai trabalhar depois, todos os dias, de graça, né? É. Ô, prof, posso falar? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Vai, a flor. Não, prof, é porque que ele tinha falado que era um... que agora é novos tempos, mas isso, que, tipo, eles só tem essa máquina, eles têm, assim, em alguns lugares, máquina, é para botar leite no mercado, né? Porque, tipo, a... Por exemplo... Flor, é quando precisa tirar em grande quantidade, quando o rebanho é grande, quando tem muita vaca. Gente, a gente vai continuar aqui, porque se ficar só no assunto do leite, a gente não sai daqui hoje, tá? Então, aqui, ó. Aqui, ó. Além do leite, tem as granjas, também. Aqui é a avicultora, que cuida das aves, tá? Aqui, o piscicutor, que cuida de peixes, que faz criação de peixe. Não é só o peixe... Ele cuida a pesca. Ele cuida também. Aqui é um açude, ó. Eles criam em açudes, ó. Fazem criação mesmo, tá? O apicultor... O apicultor... Que cuida, cria abelhas para tirar mel, né? Aqui tem o trabalhador da agroindústria de suco de laranja. Agro, que vem da agricultura. Aí, o Icaro me... Alguém me perguntou por que agroindústria? Agro da agricultura, tá? Indústria precisa de máquinas. Então, precisa da laranja, faz suco de laranja. Muito bem. Esses a gente tinha visto. Depois disso... Isso aqui a gente já tinha visto... Só um pouquinho. Rapidinho. Só um pouquinho, Manu. Depois disso, nós tínhamos visto... E aí, agora, vocês já vão ver o que a gente estava falando. Por isso que eu disse espera um pouquinho. Ó. Aqui tem a imagem deles tirando o leite da vaca, amarrando a patinha, porque se a vaca é meio braba, ela pode dar um coice, ou seja, chutar a pata e bater na pessoa, machucar a pessoa, né? É, machuca feio. Isso. Aqui o vaqueiro. Então, a pessoa que tira o leite, tem um vaqueiro que está conduzindo os bois lá para o pasto, para o lugar onde eles têm que ficar, ó, conduzindo o boizinho lá para o pasto. O vaqueiro conduz várias coisas. Aqui, além de conduzir, ele está vigiando também, né? Para o boi não fugir, para o boi não sair para o outro lugar, né? Como é que é, Ícaro? Na verdade, o vaqueiro, ele... Ah, esqueci o nome. Ele conduz vários animais. Isso. Não só a vaca. Agora... Natália, levanta o dedo. Não começa a falar sem ser permitido. Espera, por favor. Porque senão você chama, você grita, fala, interfere, e aí vai todo mundo atrás. Calma, calma. E assim, Ícaro, e os outros, né? A professora já perdeu o tempo. O nome da minha adanandada interrompei sempre. É que eu estou com o dedo levantando. Mas agora eu estou explicando. E assim, gente, além dos animais, não só os animais, né? Não só os vaqueiros. Ah, tá. Eu queria dizer, no interior do Brasil, lá para Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, tem muitos rebanhos. E aí, eles trocam os rebanhos de um lugar para outro por causa dos rios que enchem muito lá. O Pantanal tem época que alaga. Então, eles tiram aquele rebanho de um pasto, de um lugar, e levam para o outro que não vai ter água. Não vai ser alagado. E aí, tá, precisa deste, desta pessoa no cavalinho, o vaqueiro, que vai conduzir o rebanho. E aí, não é pouquinha, vaca, boi, assim, não. São rebanhos com mais de mil animais. Isso foi visto semana passada. Tá, ó. Aqui já é outro desenho do aparelhinho para botar na vaca, para tirar o leite. Aqui, além disso, acho que era isso aí. Espera. Tá. Pode mudar de assunto? Fala, Natália. É que eu queria só te perguntar, te falar, porque naquela hora que tu estava falando de conduzir as vacas, tá, até eu acho que dá com só uma pessoa cavalgando e um cavalo para conduzir. Só que o que? Sempre é melhor duas para ir, né, juntando as vacas no meio. Se for uma, tu vai ter que para o lado para o outro. Muito bem, é bem isso, né? Muito bem. Agora, além das mudanças, isso, teve muitas mudanças na agricultura, gente, tá? Antigamente, ó, olha ali, é para plantar o algodão tudo na mão, olha o tipo de máquina feita de madeira para transformar a florzinha do algodão em fio. Em fio para fazer as roupas da gente, tecido. Era do algodão. Difícil, né? E como é que é atualmente, né? Olha, aqui ainda colhendo, ainda tem colheta manual do algodão também, hoje, tá? Mas a maioria é assim, ó, numa máquina. A máquina colhe, olha aqui embaixo, ela vai colhendo e já vai separando os galhinhos das florzinhas, porque o que é usado é só essa parte branquinha que a gente diz que é a flor do algodão, a flor madura. Então, ó, três tipos de colheta de algodão, ó. Bem antigamente, há uns cento e cem anos atrás, vamos assim dizer, né? Bem antigamente, ainda hoje, em alguns lugares, manual também, mas na sua grande maioria é com colheitadeiras, quando é plantação muito grande. Muito bem. Depois de... Uma máquina bem grande mesmo, tá? Agora, o de onde é os trabalhadores da cidade? Então, vocês vão pegar o textinho de vocês agora e botar no ladinho de vocês para a gente trabalhar com ele. Trabalhadores da cidade. Nas cidades brasileiras... Oi, agora acompanha o textinho. Tá, então depois eu posso falar? o que que é, Manuzinha? Não, é que a Nath falou disso, né, de várias pessoas para conduzir as vacas e tal, tipo, quem não fez, quem, tipo, eu uma vez, lá no Fazendo Medida, a gente teve, a gente foi fazer as ovelhas, que elas tinham que ir para um lugar para tomar vacina, né? Vacina, a injeção. Vacina, é, eu estou acostumada agora com vacina. E daí, eu tive que ir para um lado para as ovelhas, o meu Dino foi para o outro, a minha avó foi para o outro, a Luísa foi para o outro, eu entrei no meio do marco, as ovelhas fugiram. Ó, é bem isso mesmo, né, tem que conduzir, né? Muito bem, acho que o meu livro aqui saiu, deixa eu botar meu livro aqui de novo. Prof. Um pouquinho. Fala, Letícia. É porque você disse que é de, que o que a Manu disse é com vários animais, mas, mesmo não sendo com vaca, chama vaqueiro? Você com outro animal chama vaqueiro? Porque, não, geralmente vaqueiro é porque é com vaca, né? De ovelha, eu não sei. Tá? Então, vamos lá no textinho de vocês. Faz sentido como se sabe. Nas cidades brasileiras, cerca de 100 anos atrás, 100 anos, gente, havia diversos trabalhadores, como comerciários, vendedores ambulantes, alfaiates, sapateiros, ferreiros, marceneiros e pedreiros. Então, tinha um monte, hoje ainda tem pedreiro, que hoje a gente chama de pedreiro, quem faz as construções das casas, né? Mas já tem outro nome, já tem outro nome, tá? Com o desenvolvimento da indústria, começou a crescer nas cidades a quantidade de trabalhadores das fábricas, que foram, começaram a ser chamados de operários. Então, quem trabalha nas fábricas, eles são chamados de operários, apesar de cada um dentro de uma fábrica ter a sua função. Um faz pecinhas, vários tipos, depende do tipo de fábrica, né? Que a gente vai vendo aos pouquinhos. Gente, aqui tem uma propaganda, ó, então é um cartaz, observe a reprodução de um cartaz de propaganda de uma fábrica. Depois, complete a ficha com as informações. Se a gente olhar aqui, qual é o nome da fábrica? E essa... Fábrica Proense. Fábrica, fábrica o quê? Sabão. Sabão Proense. Olha, está aqui, está aqui, né? Sabão Proense. Muito bem. Agora, sem falar, procura... com o nome da marca. Isso mesmo. Procurem, sem falar, o endereço da fábrica. Onde é que... Sem falar. Onde é que fica esta fábrica? Já achou? Espera um pouquinho. Deixa eu ver quem é que está lá bem caladinho, que não está falando, está bem quietinho. Arthur Marona, tu achou o endereço da fábrica? Eu acho que sim. Fala para mim, qual é o endereço? Rua General Sampaio, Sampaio, Sampaio. Isso. Praça General Sampaio, Fortaleza. Tem dois, né? Isso. Então, está aqui, na Rua General Sampaio, 4 a 10, olha o tamanho da fábrica. São do número 4 até o número 10, numa rua, e Praça General Sampaio, 47. Então, tem duas localidades. Em Fortaleza, em Fortaleza, no Ceará. O que é, Icara? Eu ia falar isso, que em Fortaleza, no Ceará. Isso. Muito bem. Aí, ali embaixo, explica, mostra, a especialidade deles. O que eles fazem mais? Lê para mim, Natália Vidal. Qual é a especialidade deles? Cadê a Natália Vidal? Natália? Não é para olhar para o lado, é para olhar para a tua folha. Vai, amiga. Cadê a tua folhinha, Natália? Está aqui. Olha aqui no da professora que está maior. Qual é a especialidade deles? Sabão e o que mais? Sabão, óleos e vegetais. Gente, isso aqui é tão antigo. Olha como é que eles escreveram vegetais. Hoje não é vegetais, é vegetais. Tem um I. isso aqui é muito antigo. Será que a gente descobre o ano que foi feito isso aqui? Não sei. Acho que não tem aqui. Tem, prof, tem. Aliás, o cartaz de propaganda de 1908. Está aqui, em 1908. Nós já estamos em dois mil e vinte. cento e doze anos tem esse cartaz aí e essa fábrica. Nem minha avó era nascida, nem. Não é? Muito, 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 Então, completem o quadrinho que tem ali embaixo, olhando o cartaz. Nome da fábrica. O cartaz já tem meio falhado. Mas pode fazer um favor para mim? É, Manu. Voltada aí na foto, porque de novo desconfigurou e a parte de baixo ficou em cima e a parte de cima ficou embaixo. Local em que a fábrica funcionava, fala, Lívia, produtos fabricados e o ano da propaganda. Vou botar lá em cima primeiro. Fala, Lívia. Ela leu errado. Está escrito sabão e óleo dos vegetais. Óleo dos vegetais. É isso que eu ia perguntar. Será óleos e vegetais ou óleos vegetais? Óleos vegetais. Feito dos vegetais, tá? Prófio. Fala. É que o meu irmão, foi aniversário dele em outubro e daí ele ganhou um jogo que é Comendo Bem, eu acho. Que daí, tipo, daí na cartela do jogo, enfim, que daí tem, tipo, esse jogo meio que ensina, assim, os quatro alimentos que fazem, acho que a gente ter, tipo, um almoço, assim, balanceado que tem, daí, proteínas vegetais, proteínas de animal, são quatro coisas que, tipo, proteínas vegetais, acho que, daí tem fruta também, tem, tipo, acho que proteína vegetal, acho que era feijão, arroz, essas coisas de grão, assim. Nossa, Flor, eu vou ter que falar isso depois pra minha mãe, porque a minha irmã, profe, não come nada. Nada. Tá bom. Então, vamos lá, vamos fazer a atividade e não muda o assunto. Nome da fábrica, então? Fábrica Proença. Fábrica Proença. Fábrica Proença. Deixa eu botar, Natália fala uma vezinha só, querida. Letícia também fala uma vezinha só, tá? Eu tô ouvindo. Deixa o meu abrir aqui com a resposta, vamos ver o que as autoras colocaram de resposta. Demora um pouquinho, mas já vem, tá? Então, nome da fábrica, Fábrica Proença, deixa eu botar aqui, ó. Oi. Oi. Debaixo não tem espaço pra botar todos os locais. Local em que a fábrica funcionava, bota lá só a cidade, Fortaleza, no Ceará. Tá. Produtos fabricados, sabão e óleos vegetais. A gente vai escrever corretamente, né? E o ano da propaganda, 1908. Vê se vocês colocaram certinho. Pronto. Aí, virando a nossa folha, lá na outra folha, algumas profissões eram exercidas no Brasil em outros tempos. Algumas profissões que eram exercidas no Brasil em outros tempos quase não existem mais. Observe as fotos e leia as legendas. Olha a foto. As fotos eu botei embaixo, né? Deixa a de vocês, eu acho que a foto tá diferente. A nossa não tem essa foto, a nossa é a 2 e a 3. Ó, de vocês tem esse aqui, tá com B. Tem esse, mas é outra foto. Então, vou fazer assim, ó, melhor ainda, quer ver? Eu vou vir aqui no texto igual o de vocês. Ó, aqui, ó. Olhem as quatro fotos. Como é que se chama essa pessoa e o que ela tá vendendo? Essa que tem o número 3. Vendendo leite? Vendendo leite. É o leiteiro. Muito bem. Muito bem. Aqui era o que a gente tem que fazer com aqueles quadrinhos, né? Já vai ver, tá? Nós vamos ver agora, com calma, o nome dos quatro profissionais, das quatro pessoas que tem aqui. Quem vendia leite, o nome já tá até aqui, ó. Era o leiteiro. Quem tirava foto naquela época, muito antigamente, não era fotógrafo, que ele chamava. Principalmente, que andava com essa máquina na rua, tirando foto. Ele chamava de Lambi Lambi. Era o nome. Prof. Oi. Esses dias, a gente foi lá no Moldas, não no Moldas Pé, mas a gente foi um pouco perto lá e tinha o Lambi Lambi. Eu falei, mãe, o que que é isso? Ela falou, é o Lambi Lambi. Eu falei, o que? As pessoas têm que lamber a máquina fotográfica? Não é lamber. Meu Deus, o que que ele fez aqui comigo? Ele fez aqui. Quem carregar... Não é lamber ou é lambi? Lambi, lamber. Essa que tem o número 1, tá? Eles chamavam de cocheiro. A pessoa que era o coche, ou seja, ele conduzia a carruagem. Era chamado de cocheiro. E aqui, quem conduzia... Quem conduzia a carruagem? Quem conduzia o bonde, porque não tinha ônibus, era o motorneiro. Motorneiro? Motorneiro. E aí, então, aqui em cima, tá aqui sim. Vamos colocar, Ícaro, o número dentro dos quadrinhos, olhando as figuras. Qual é a figura que tem, que representa o motorneiro? Porque existem... A três? A dois. A dois. A dois. bota o número dois aqui dentro. Leiteiro. Qual é o quadrinho do leiteiro? Qual é o número? Três. Então, bota o três aqui. Então, leiteiro, porque as pessoas hoje compram leite nos mercados. Eu não estou entendendo. Nós vamos fazer uma associação, nós vamos ver quem é quem. Qual é a figura que representa o motorneiro? Motorneiro é aquele que conduz o bonde. Hoje não existe quase motorneiro porque existem poucos bondes ou quase nem existe. Quem é o motorneiro aqui? Onde é que está o bonde? Qual é a figura? O dois. Dois. Então, Marina, coloca o número dois aqui no primeiro quadrinho. O leiteiro também existe pouco porque as pessoas compram leite nos mercados. Qual é a figura que representa o leiteiro, Marina? Três. Três. O três. Muito bem. Lambi-lambi, porque as máquinas fotográficas mudaram. E aí eu falei que o lambi-lambi era o senhor, a pessoa que tirava a força da praça. Quatro. 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 E o cocheiro, porque quase não existe mais carreta. O lambi. Sim. Muito bem. O corte. Oi. Você disse que o leiteiro não existe mais, né? Quase não existe mais. Não existe mais. Mas lá na Escócia, as pessoas fazem um contrato que aí quando tiram leite da vaca, eles deixam leite lá na sua porta. Sim. Tem lugares que ainda tem mais. Quase não existe mais. A maioria das pessoas... Letícia, a maioria dos países, a maioria dos lugares, das pessoas, compram o seu leite nos supermercados, sim. Tá? Muito bem. E hoje? O que aconteceu? Agora eu quero a resposta pessoal de vocês. Não pode falar. Pode escrever e depois cada um vai ler a sua. E hoje? O que aconteceu com essas profissões? Eu já falei o que aconteceu. Estou falando o tempo todo, né? Por quê? Então, cada um vai botar a sua resposta pessoal, depois vai ler. E aí vocês vão ver, quem é que já sabe, quais profissões existem hoje no lugar dessas. no lugar do motorneiro? Se não existe mais bonde, o que existe no lugar? Se não existe mais... O que é bom? O que é bom? É pensar e escrever. Depois você vai ler. Se não existe mais o leiteiro que fica entregando de porta em porta, qual é a profissão? Se não tem mais o lambe-lambe, como é que as pessoas tiram fotos? Como é que é chamada a pessoa que tira foto? Se não existe mais o cocheiro, por que que não existe? O que que existe no lugar da charrete? Então, cada um vai botar a sua resposta pessoal nas duas perguntas e quem for terminando vai falando, né? A professora vai voltar para o MIT e cada um que for terminando vai ler a sua resposta, tá? Deixa eu voltar aqui para o MIT. pronto. Para eu ficar esperando foi, Ícaro. Cocheiro é charrete? É quem conduzia charrete. Existe ainda charrete. Eu não faço a mínima ideia. Ícaro. Eu não faço a mínima ideia. Será? Olha para a rua. Dá de ver a rua da tua casa? De onde tu está morando? Tu vê charrete passando ali na rua? Carruagem? Charrete? O que está passando? O que está passando? Não, mas eu não faço a minha pergunta. E quem? Não fala, só pensa. E quem está conduzindo esse veículo que está passando na rua? E se, no caso do motorneiro, que não tem mais bonde para carregar várias pessoas ao mesmo tempo, mas tem o que hoje? E qual é o nome da pessoa que conduz? Né, Manu? Qual é o nome da pessoa que dirige ele? Ah, isso eu não sei, mas eu sei qual que é o veículo. Não conta. Para mim é mesmo. Não vou botar, mas é para botar o mesmo que da carruagem. Depois alguém vai falar e você já vai pescar a resposta. Marona, conseguiu terminar? Não. Vamos pensar. Pabllo, conseguiu terminar? Estou quase acabando. Enquanto vocês estão terminando, eu vou fazendo a chamada. Pronto. Fala, Iane. Aqui. Eu posso colocar assim, tipo... Eu coloco a profissão, das contas e escrevo. Pode ser. Pode ser. Profinadores, pode, tipo, em vez de escrever o nome que era antigamente, eu posso botar, tipo, número 1, número 2? Pode. Vamos lá. Eu acho que você estava com a mesma pergunta que... O Pablo já vai ler a 1 dele, tá? A primeira, né? Hoje, o que aconteceu... Por quê? Elas mudaram, porque agora existem profissões mais modernas, igual a essa. Em relação a essa, só que mais modernas. Muito bem. Quem mais já tem... Fala, vai falar. Eu acho que não seria igual, seriam melhores. Melhores. Melhores, pode ser. Não, Marona, é o que você acha, querida, não é pra pesquisar. Pronto, eu já fiz as duas. Posso? Lê só a primeira. A gente tá vendo só a primeira agora, tá? Elas mudaram, e agora são mais modernas. Isso. Quem mais? Eu também já fiz o grupo. Fala, Lívia. Elas quase não têm mais, porque as profissões mudaram, e são criadas novas coisas. Muito bem. Vai lá, Natália Dalcastel. Só a primeira. Tá. Elas mudaram muito, e agora quase tudo é... É tipo... Não é melhor, assim, que eu iria querer dizer, mas, tipo, é mais bonito, assim, do que antigamente. Pode ser. Mais fácil também, né? Mais fácil. Tem mais. Vá, Vá. As tecnologias foram avançando, e as pessoas foram trocadas por máquina. Ó, também. Muito bem. Pra tirar o leite e a máquina que tá... Uma coisa... O que é, Natália? É que ali no... Motorneiro... É... O que que é? Tipo... É trem? É um bom... Aquilo é tipo... É tipo um carro, só que agora... É, é um tipo... É um tipo de um carro que carrega muitas vezes. É, é tipo um ônibus, aquilo ali. Eu não querendo falar, e ele... Eu também, eu... Fala, Duda. Depois a Flor. Profe. Oi, Lívia, só um pouquinho. Eduarda, bem rápido, Eduarda. Não pode demorar. Vai, Flor. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vai, então, Duda, pra Florzinha falar depois. Porque as pessoas querem coisas bonitas, não feias. Ó, meu Deus. Flor. Ai, mas não era o que? Que coisa mais fofa. Artesanal é muito mais bonito do que de máquina. O bundinho... É, depende, né, Ícaro, também. Tipo, a máquina eu prefiro de hoje em dia. Mas o bundinho e a... Charrete, são tão fofinhos, são tão bonitinhos. Então, dê sua flor agora, depois a Lívia. Vamos lá, pela ordem. Olha o dele. Elas não existem mais, porque agora são mais modernos, mais modernas, mais fáceis, mais fáceis, 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 e tem máquinas. Fáceis. Fáceis. Eu sei. Tá, e tem máquina. E tem mais que tem máquina. Muito bem, Lívia. Eu não quero mais falar pra... Não, mas tá. É que, pra você não falar pra... Não, antes... Pra você não falar... Que é um ônibus, você ficou, tipo... É tipo um trem que não anda no trilho, sabe? E anda na estrada, em rodas, sabe? Esqueci do detalhe. Tá bom. Marina conseguiu? Letícia? A primeira só. Vai, Pabllo. Só a primeira. Tu já leu. A primeira? Tá acabando. Ícaro, a primeira. Sumiram. Porque ninguém mais usa isso. Também. Bem prático. Anda, Marina. Vamos lá. Tá, professora. Vou dar a primeira, então. Isso. Elas mudaram muito e as tecnologias também mudaram. Isso. Vamos lá, Marona. Primeira. Eu não sei, então. É. O que aconteceu com essas profissões? Léo? Quem mais? Natália Vidal? Sumiram. Porque não está mais na moda. Pode ser também. Quem mais? Que não está aqui? O Pedro? Cadê o Pedro? Cadê o Theo? Vamos lá. Gustavo? Cadê o Gu? Davi? Davi hoje não está. E a dois? Quais as profissões existem no lugar desse? Eu não sei. A Yane. Vai, Yane. Depois a Natália Vidal, então. Vai, Yane. Ô, prof. Eu só escrevi, tipo, coloquei o número dois e escrevi. A primeira? A primeira. Tu já respondeu? Pronto. E Yane? Lê a tua primeira, filha. Letícia. Letícia, desliga o microfone e deixa a Yane ler a resposta da primeira. Eu não entendi. A primeira? A primeira? E hoje, o que aconteceu com essas profissões? Então, prof. É que eu escrevi... É que eu coloquei o número dois, daí eu fui... Escrevi. Então tá, então fala. O que que tu escreveu? Pra foto dois, eu escrevi. Hoje em dia, não são bondes e sim ônibus. Tá. Pra três, eu escrevi. Hoje nós compramos leites nos mercados pessoalmente. Pra quatro, eu coloquei. Hoje nós temos câmeras mais modernas e celulares e a uma que eu coloquei hoje são carros. Muito bem. Essa resposta já é a resposta da pergunta de baixo. Entendeu? Eu tô fazendo de novo, porque eu fiz a mesma coisa que a Yane, só que eu fiz mais comprido. Então eu apaguei e aí eu vou botar... Muito bem. Lívia, desculpa, eu não entendi. Quando a Yane leu, eu fiquei tipo, a gente já tá lendo a segunda? Essa é a resposta já da segunda. A gente já vai começar a ler a segunda, então. Marona, e a tua primeira? Entendi. Mas aí os colegas estão lendo. O que que aconteceu com essas profissões ali? Elas existem ainda ou não existem tanto? O que que tu acha? Elas foram trocadas por coisas mais fáceis, né? Olha lá a resposta da Valentina. Foram trocadas por coisas mais modernas, mais fáceis. Essa é a resposta. O que que tu colocou na próxima? Um pouquinho, eu botei. Elas mudaram e agora são modernas e as pessoas foram trocadas por máquinas. Eu botei um pouquinho de cada um. Isso mesmo. E aí, Valentina, o que que tu colocou na próxima? Na dois? Na dois, eu coloquei o número e do lado o que... Então fala. Pode falar. Um, carros. Dois, ônibus. Três, máquinas no mercado, né? Sim. E quatro, fotógrafos. Muito bem. Ícaro? Porque as máquinas não funcionam sozinhas. Muito bem. Ícaro, depois a Lívia, né? Ainda. Ícaro, depois a Lívia. É, daqui a pouco tá saindo o carro que não precisa dirigir. Lívia? Eu coloquei fotógrafo e motorista. Fotógrafo e motorista, tá. Lívia, só os dois? Lívia. Tá. Faltou o leiteiro. É, faltou duas. Porque o leiteiro eu não consegui pensar. A Valentina ficou com as máquinas. Isso. Então, por números, tá? Tá. Número um. Porque agora tem carro. Número dois, motorista de ônibus. Número três, se compre o leite no mercado agora. Número quatro... Número... Peraí. Número quatro, fotógrafo. E prof, posso falar de coisa? Pode. Não tem a ver com a Ana, mas eu posso? Não tem a ver com a Ana, mas eu posso? Não tem a ver com a Ana, mas eu posso? Ai, agora espera um pouquinho, senão vai ainda... Gente, seguinte, só um pouquinho. Quem não leu agora, eu vou marcar aqui para a gente ler, continuar a ler no próximo Encontro de Geografia, tá? Eu até fiz o encontro de Geografia. Então, ó, beijinho para vocês. História. Para vocês descansarem. História. Tchau, minha dica. Para vocês descansarem, tá? Tchau. Tchau. E aí, Marona, tenta pesquisar, então, conversar com o pai e com a mãe.